Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala turma, mais uma semana começando, hein? Estamos chegando para mais um TVC agora dessa segunda-feira, Vamos saber tudo do setor policial no final de semana, foi tenso, violência doméstica, furto de motocicleta, roubo, Mas também temos notícias da economia, você começou com o 2023, no azul ou no vermelho? Tem uma reportagem especial, então bora, TVC agora! Olá, em Paranaíba, acidente da BR-158, mata quatro pessoas, sendo duas crianças. Todas as informações você acompanha em instantes no Culseiro de Prata. Bom dia, Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Nas ocorrências policiais, ao menos duas motos foram furtadas no final de semana aqui em Translagoas. Eu conto em detalhes toda essa história. Olá, Israel, olá a todos que estão acompanhando o TVC agora. Olha só, já começou o prazo para o cadastramento e recadastramento para os alunos para o passe escolar do primeiro semestre do ano letivo de 2023. É já, já! TVC agora! Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. Olá, povo de Três Lagoas! Sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. TVC agora, ao vivo, na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo, na Cultura FM 106.5. Como foi o seu final de semana? Bom dia, Mari Verdano. Bom dia, Israel, bom dia para a nossa audiência. O meu foi ótimo e o seu? O meu também foi espetacular, Mari Verdano. Que bom, que bom. Chega renovado, segunda-feira, semana começando. Com energia total. Que bom. Vamos para cá. Vamos para a câmera 3. Estamos ao vivo também no facebook.com, jpnewsms, facebook.com, Cultura TVC. E também na Cultura FM, Israel. Lá no 106,5, você escuta aí as notícias de Três Lagoas e região através do TVC Agora. Obrigado pela carona, você que está transitando aí com o seu veículo e ouvindo, claro, a Cultura FM. O programa TVC Agora já está no ar. Isso mesmo, Elia. 992-34-4539. Já ia falar do nosso WhatsApp porque já está aberto para receber a sua mensagem, a sua selfie, a sua nota de áudio, sua mensagem de texto, a reclamação do seu bairro, porque nós temos o TVC na rua, não é mesmo? Isso mesmo, daqui a pouco nós vamos até o Jardim das Violetas e também no bairro Paranapungá, a coisa é séria. Envolve a prefeitura, envolve um proprietário de um terreno e também a polícia. Atenção, então, a sua segurança, porque um terreno lá no Paranapungá tira o sossego de todos. Está difícil demais. Complicado, né, Israel? Bom, mas semana começando, é isso, você pode participar aqui com a gente, temos o nosso WhatsApp, temos promoção também. Aliás, amanhã é dia de entrega de R$ 500,00 aqui. Sério? Só anda, pé, quem quer. Ontem não, na sexta-feira nós fizemos um sorteio, levaram aí R$ 500,00 para casa e amanhã é entrega. Muito bem, então amanhã a gente fica sabendo, então, quem é o sortudo, quem é a sortuda. Você sabe que dia é hoje? Não, que dia que é hoje? Hoje é o dia da famosa frase, se é para o bem de todos e felicidade da geral da nação, estou pronto. E digam ao povo que fico, é o dia do fico. Olha, a famosa frase de Dom Pedro I, e por falar em Dom Pedro I, é povo brasileiro, hein? Nem me fala, Israel. Tá difícil. Nem me fala. Tá difícil. Então, se é para a felicidade de Três Lagoas, o TVC agora fica. Oba, fica aí na sua casa, fica aqui na TVC, fica no seu televisor, no seu rádio, e hoje nós vamos falar também de muita coisa aqui, viu, dona Mari Verdan? Pois é. O programa está só começando, tem muita notícia, você começou o ano no azul ou no vermelho? Nem sei que cor que me representa mais, Israel. É, vamos falar de economia pessoal, do bolso, e você aí de casa? Pois é, olha só, 812 pessoas foram vítimas de estelionatários em Três Lagoas. Não acredito. Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abre o processo seletivo para 40 vagas de pós-graduação. Pois é, e o cadastro para passe livre começa nesta segunda-feira. Muito bem, dona Mari Verdan, agora eu quero chamar a atenção do nosso público aí de casa para a nossa promoção, porque tem muita gente ainda mandando no WhatsApp, eu quero participar. Como que faz para participar, Mari Israel? Gente, é muito fácil. Basta você mandar uma mensagem nesse WhatsApp? Não, aqui é para participação. Basta você comprar nas empresas parceiras, preencher aí o cupom virtual através do QR Code e você já está participando. Temos uma lista, uma lista de empresas que você pode estar aí comprando, né? Adquirindo serviços, então é muito fácil. Comprou, já concorre aí o cupom e pode ganhar uma bicicleta elétrica. Uma bike elétrica no final do mês. A última sexta-feira iremos sortear então uma bike elétrica. Só que toda sexta-feira, é claro, R$ 500,00 aí para você. R$ 500,00, gente. R$ 500,00 para você gastar como quer, pagar suas contas, né? Está precisando ir ao médico, não sei. São R$ 500,00 para você. Então, participe. É muito fácil. Muito bem. Então, participe você também. Entra no portal RCN67. Já veja lá as empresas, as lojas de serviços, de produtos. Enfim, já fique por dentro e corre para participar, porque é uma bike elétrica todo fim de mês. Um oferecimento junto da parceria, né? Da Gambarato Bike Shop. Uma parceria e tanta. E tanta. Olha, vou falar em portal. Daqui a pouco a gente tem os destaques do portal RCN67. Tem o TVC na rua, tem a Mari Verdam aí com a previsão do tempo. Vai chover? Vai chover, Israel. Vai chover. Tem mais chuva para nós. Tem. Ah, e essa chuva tem tirado o sossego, causado bastante estragos. Principalmente nos bairros onde não tem aí a infraestrutura, né? E não é a pavimentação. Aí já viu, né? Então, daqui a pouco nós vamos até o Jardim das Violetas e também vamos até o bairro Paranapungá. Eita. Play. Vamos? Start. Play. TVC agora desta segunda-feira está no ar. O SESC 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilíngue e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o SESC. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil por R$ 24,99. Parcele em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover. Livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato especializada em bicicleta elétrica pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. 500 mil reais foi o sorteio principal e foi dividido entre três sortudas. Sempre acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro, sorteio, uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto, sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Tá na hora da previsão do tempo. Bom, semana começando. Quem aproveitou o tempo firme aí dos últimos dias, aproveitou porque agora vem chuva. A maior parte aqui da região da Costa Leste são chuvas isoladas, né? Hoje mesmo, Três Lagoas começou na casa dos 22 graus e a máxima será de 32 graus. Tá abafado, sol ameaçou ali parecer pela manhã, porém tivemos um aumento de nuvens. Fazendo com que a tarde e a noite tenha pancadas de chuva aqui em Três Lagoas e em toda a região. Mas e amanhã, né? E amanhã, como será que fica o tempo? Olha só, aqui vocês podem acompanhar imagens, tempo nublado, olha aí, até a pombinha como tá aí aproveitando esse clima de Três Lagoas, esse clima agradável que tá aqui. Porém, tem mais chuva chegando nesta semana, não só aqui, mas em toda a região. Vamos saber então como que fica o tempo para amanhã. Três Lagoas, então, terá máxima de 31 graus, Brasilândia 31 graus também e Água Clara 33 graus. Lembrando que pode chover a qualquer momento, gente. Lá em Aparecida do Tabuado, vai ficar com 29 graus de máxima nesta terça-feira, Paranaíba 30 graus também e Inocência 29 graus. Israel, é com você. Tá certo, Mari Verdão, obrigado aí, trazendo a informação do tempo para Três Lagoas e, claro, toda a costa leste aqui de Mato Grosso do Sul. Dando sequência no nosso telejornal, nosso programa do Hora do Almoço, agora vamos falar do setor econômico. Muitos consumidores em Três Lagoas começaram em 2023 no vermelho, com o nome sujo. E com isso, aumentou a inadimplência no comércio varejista. Acompanhe na reportagem da Kelly Martins. Quase 700 consumidores em Três Lagoas iniciaram o ano no vermelho. De acordo com a Associação Comercial e Industrial, eles foram incluídos no Serviço Central de Proteção ao Crédito por dívidas não pagas no mês de dezembro de 2022. E no primeiro mês do novo ano, ficaram negativados. Muitas pessoas planejam, fazem metas para o novo ciclo que começa. Mas outros, o ano já começou com essa pendência para resolver. Que jeito, que jeito. Estou até o pescoço de dívida. Já entrei no vermelho, trabalhando numa empresa aí. A empresa me mandou embora essa semana, acertei hoje. E não vai dar para pagar as dívidas não. Está fácil não, cara. De jeito nenhum. Em 2022 foi de amargar mesmo. Você vê, uns anos atrás aí, eu comprei três motos com essa, financiada, paguei tudo certinho. Esse ano eu não estou conseguindo nem arrumar essa. A inadimplência no comércio varejista em Três Lagoas resulta em pelo menos 300 mil reais em dívida dos consumidores no mês de janeiro. De acordo com dados da Associação Comercial e Industrial, as dívidas estão concentradas em valores que variam de 100 até 500 reais. Mas há compras mais caras que também não foram pagas. Consumidores não pagaram carnês, boletos ou cheques de 1.200 reais. Outros não honraram gastos de até 3 mil reais. A gerente executiva da Associação Comercial pontua que a inadimplência, apesar de alta, tem apresentado queda nos últimos meses, se comparado aos anos de 2021 e 2020. Do ano passado para cá, o comparativo dos mesmos números de meses, eles vêm caindo. Esse ano diminuiu a taxa de inadimplência. Então a gente vê aí a preocupação das pessoas em estar se regularizando, tanto o homem quanto o mulher. E também a gente pode ver que muitos deles têm conseguido a estabilidade, o emprego, a condição, a melhora da condição financeira que vem acontecendo. Então isso faz com que eles se preocupem em estar vindo se regularizar. Está vindo aqui saber aonde é que eles vão buscar, muitos não sabem aonde eles devem, então eles procuram a associação como fonte de informação e aí eles vão em busca dessas empresas para estar se regularizando. E tem gente que realmente conseguiu se programar e entrar no azul em 2023. É o caso do Alelis Lúcio, que quitou as dívidas e conta como conseguiu organizar as finanças. Isso aí é fundamental, você começar com o pé direito para ter um ano mais saudável, mais tranquilo. A receita é você administrar bem as suas receitas e as suas despesas. Isso é fundamental para você ter um equilíbrio e ter uma vida mais saudável. O indicador considera dívidas os compromissos assumidos com cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. O cartão de crédito foi mais uma vez apontado como o principal tipo de dívida. O empréstimo pessoal contraído em bancos e financeiras também está na lista de inadimplência. Ao menos 45% dos consumidores que usam essa modalidade de crédito estão com restrição no nome. Então o que a gente aconselha a essas pessoas? Busquem as empresas onde vocês estão inadimplentes. Busquem elas para uma negociação. Hoje as empresas estão mais abertas, elas estão mais propícias a estar fazendo essa negociação. e consequentemente te ajudando a limpar o seu nome e você, vamos dizer assim, começar 2023 de forma tranquila, com nome limpo, né? E começar um ano no azul. É, viu dona Mari? Então anote aí certinho a todas as ferramentas para que você possa começar 2023 no azul. cartão de crédito, meu amigo, isso daí é um problema sério. Se não sabe usar então, meu Deus. Bom, vamos falar ainda de economia, mas só que do outro ponto de vista, porque os micros e pequenos empresários foram responsáveis por 93,5% dos empregos dos brasileiros lá no mês de novembro do ano passado. Eu vou ao vivo hoje com a Glória Maria, direto dos estúdios da CBN em Campo Grande. Bom dia, Glória. Foi isso mesmo? Exato. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, Israel. E esses dados que você acabou de dar, né? 93,1% dos empregos formais foram gerados por micro e pequenas empresas. E esses dados foram disponibilizados pelo novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É um levantamento aí criado pelo Cagédio. Foram criados 135 mil postos de trabalho no mesmo período e desse universo, perdão, 126 mil vagas estavam entre os pequenos negócios. O destaque ficou para o setor de comércio das micro e pequenas empresas, que foi o grande gerador de empregos, né? Com 84 mil postos criados. O saldo se deve principalmente em razão das festas de final de ano. Já o setor de serviços, principal responsável pela geração de emprego ao longo do ano, ficou em segundo lugar com 53 mil vagas de trabalho. Todas essas informações também estão disponíveis lá no nosso portal RCN67. Israel. Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação. Nos vemos amanhã. Uma ótima tarde de trabalho para você. Até. Pois bem, então agora a gente vai falar de outro assunto aqui no TVC Agora. No pronto, não, vou falar outro assunto, sim, porque agora quero falar para você de hospital auxiliadora. No pronto atendimento de convênio do hospital auxiliadora, você encontra tudo que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médicos e especialistas e a equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital auxiliadora. Continuando nosso giro por Mato Grosso do Sul, vamos até Paranaíba, porque o volume de chuva registrado em cinco dias soma 32% do esperado para o mês em Paranaíba. O Alex Santos tem mais informações. E conforme dados do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul, Paranaíba registrou nos cinco primeiros dias de 2023 um total de 63,6 milímetros de chuva, o equivalente a 21% do esperado para o mês, que é de 300 milímetros. Os dados foram coletados até às oito da manhã da última quinta-feira. E conforme o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva após a medição do CENTEC foi de 24,2 milímetros. Na última sexta-feira, foi registrado até às 10 horas 3 milímetros, o que totaliza 92,4, com dados totalizados aí, chegando a 32% do esperado. De acordo com o CENTEC, isso ocorre por causa da atuação de uma massa de ar seco impulsionada por um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, ou seja, após passagem da frente fria. Porém, pancadas de chuvas isoladas podem surgir nas regiões norte e nordeste devido à atuação da conhecida Zona de Convergência de Umidade do Atlântico Sul, a Isacas. Pois é, e essa Isacas, Zona de Convergência, traz essa umidade do oceano, chega no Mato Grosso Sul em choque com essa massa de ar quente, provocando as chuvas, né? Bem típico dessa estação que nós estamos, que é o verão quente e abafado, pancadas de chuva. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, mostrar no TVC na rua as consequências, principalmente nos bairros onde não tem pavimentação, onde não tem infraestrutura, tá bom? Então, participe você também do TVC agora, põe o WhatsApp aqui na tela, diretor, porque eu quero saber da sua mensagem, eu quero a sua selfie, eu quero a sua participação. Daqui a pouco a Mari Verdano já está aqui comigo, pra gente saber aí quem já está participando do TVC agora, desta segunda-feira. Olha, rapaz, olha, eu vou te dizer, hein, quando eu imaginei que 2022 passou assim, ó, voando, 2023 também, amanhã já é 10 de janeiro, gente. Olha, parece que foi ontem que estava comemorando aí a passagem de ano, já estamos aí no dia 10. Vamos lá, a gente segue agora falando sobre educação. Bom, atenção você que possui formação em nível superior e quer cursar uma pós-graduação. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abriu o processo seletivo em Três Lagoas e mais três cidades. A Kelly Martins tem os detalhes. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com 160 vagas abertas para pós-graduação em quatro unidades do Estado, incluindo o campus de Três Lagoas. Na unidade daqui, são ofertadas 40 vagas para especialização em docência para educação profissional, científica e tecnológica. Além do campus de Três Lagoas, também há vagas para Corumbá, Nova Andradina e Ponta Porã. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas a partir de quarta-feira, 11 de janeiro. O prazo segue até o dia 29 de janeiro. Os interessados devem se inscrever na página do candidato da Central de Seleção do IFMS, onde está publicado também o edital com todas as regras do processo seletivo. A pós-graduação deverá ser concluída no prazo de 12 a 18 meses, em regime modular e com carga horária de 360 horas, acrescidas de 60 horas para o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Os módulos serão ofertados de forma presencial, mas algumas disciplinas poderão ser desenvolvidas à distância. A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico, previsto para ser realizado até 7 de fevereiro. As aulas terão início a partir do dia 22 de fevereiro. No IFMS de Três Lagoas, a aula de pós-graduação será no sábado, no período da manhã e também no período da tarde. Está aí, então uma oportunidade para você que tem nível superior aí, de estar atualizando e com certeza conquistando mais títulos na educação. Agora é a participação sua aí de casa. Ô Mari, a pergunta é, você começou 2023 no azul ou no vermelho? De novo, não tem cor para me representar. Eu estou precisando ainda ver a cor de 2021 ainda para tentar começar. Eu acho que o meu já ultrapassou o vermelho, já está no roxo já, o meu. Você não está entendendo não. Você aí de casa, aí participa com a gente, fala para nós como está a sua situação. Manda aqui para a gente no WhatsApp. Será que está igual a minha? O Israel está melhor do que eu, tenho certeza. Será? Será? Olha lá, hein. Ó, no sábado eu encontrei com uma telespectadora que ela, só que não disse o nome dela. Conversou, conversou, conversou. É sempre assim, né? Mas não perguntei o nome. Você se encontra, não entusiasme, esquece de perguntar. Aí, ela me disse, eu sempre assisto vocês, só que eu só assisto a reprise, porque na hora do almoço eu estou trabalhando. Então, quando eu chego em casa, corro, já ligo a TV e sempre pego ali a reprise. Adoro vocês, você e a Mari Verdun lá no TVC agora. Muito obrigado. Olha, não sei o seu nome, mas um beijo, muito obrigada. E olha, estamos juntos na reprise mesmo. Mas sabe o que acontece? As pessoas, a gente está todo dia na casa delas, aí a gente fica íntimo. É. Só que a gente não sabe quem está do outro lado. Por isso. Então, quando vem conversar, a gente vai tratar com a educação, é claro. É, com certeza. Mas é por isso que a gente pede também, para você que participa aqui, através desse WhatsApp que está aqui na tela, para mandar para a gente o seu nome, o seu bairro, se você é aqui de Três Lagoas, se está passeando, se está nas nossas regiões aqui, né? Visitando a passeio. Sempre manda para a gente. E olha, um beijo para essa pessoa que falou com o Israel e para todo mundo que a gente encontra na rua. E acontece isso mesmo, Israel. A gente começa a conversar, falar, enfim, não pergunto o nome. Ela ainda falou, você sente fome? Foi mais menina. O que mais sinto é fome. É o que adora quando o pessoal manda a foto dos pratos e a gente fica fazendo palhaçada. Pois é. Eu não gosto. Inclusive... Me desculpe. Eu não gosto. Inclusive, se você, né, quiser começar a semana... Vai, vamos lá, então. Vamos começar a nossa... Vamos de participação. De participação no TVC Agora. Primeiro, nós temos uma fotinha. Quem mandou essa foto foi a Dona Eva, quando eu estava aqui dizendo de cidades da região. Beijo, Eva. Ela é lá de Castilho. Então, um beijo, Dona Eva, para a senhora, para toda aí a sua família, seus amigos, a galera que acompanha o TVC Agora. Lá de Castilho. Agora, Israel, eu tenho um videozinho para mostrar da semana passada. Essa é a Ana Clara, minha sobrinha. Ela assiste a gente todo dia, juntamente com a minha sogra, que deve estar lá assistindo a gente. Vamos ver. Olha só. Quem que é? Olha que gracinha. Ana Clara, um beijo da Titia para você. Mais tarde, eu passo aí para te dar um cheiro. Inclusive, eu queria levar ela para passear hoje. É? Hoje à noite. Dá um passeio pela cidade. Sabe aquele carro todo colorido que está passando por aí? Não acabou ainda? Não. Não, não pode acabar sem eu ir com ela. Você vê como que a pessoa é, né? Plena segunda-feira, diz que vai, ó. É só um passeio. Curtir a noite. Gente chique. Um beijo, Ana Clara da Titia. Ó, Ana Clara. Beijo. Sogra, beijo também. Ó, aí sim. Como que é o nome da sogra? Adriana. Oi, da Adriana. Um beijo para você. E por falar em sogra, também estive com a minha sogra. Verdade, eu vi seu post no final de semana. Ela veio de São Paulo nos visitar. A Fernanda falou que eu sou puxa saco. Um beijo. Ah, mas quem não é, né? Um beijo. Quem não é puxa saco? Para ela. Natália. Beijo, dona Natália, para a senhora. Tudo de bom, viu? Felicidades. Temos mais participações? Olha, deixa eu ver se eu recebi mais mensagens aqui. Mensagens de texto. Tem a Ana Maria lá do Interlagos, está mandando bom dia, uma ótima semana para a gente. Ana Maria, beijo para você, uma ótima semana, viu? Uma ótima semana para nós, tá? O Carlos Eduardo também do Paranapungá está falando que está acompanhando a gente daqui a pouco. Carlos, inclusive, temos matéria aí do seu bairro, viu? Um abraço para você. TVC na rua. Vai mostrar um ponto aí do Paranapungá. Atenção, forças de segurança. A polícia militar, polícia civil, está complicado lá no Paranapungá. Pode chamar, pode chamar aí a... A sirena, toca a sirena. Rapaz... Complicado. O que tem de noiado ali num trecho, eu vou te dizer, hein? Ó. Meu Deus do céu. Hã? Meus amigos, uma pi... Ó. Pi... Isso aí eu vou falar para você. Naca, adquira aquele pi. Tá difícil, tá difícil. O pi... Tá difícil. Bom, daqui a pouco tem, sabe o que que tem daqui a pouco? Oi. O quê? Tem pulseira. Pulseira de prata. Põe ou tira as crianças. Rapaz, o cara foi apanhou na rodoviária, meu amigo, de paulada. O cara foi roubado. Gente... Meu Deus do céu. É engraçado o que você está falando aqui, Israel. Eu acho que o pessoal de casa fica igual, eu fico te olhando, tipo assim, meu Deus, mas o que aconteceu? Como que pode? O cara está rindo ali, ó. O cara apanhou de paulada para ser roubado, gente. E agora? Triste. Então não sai da não. Triste. Não sai da não. Pulseira de prata no próximo bloco. Voltamos já já. O Sesc 3 Logos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológica. Para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Ano novo, casa com a Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Piso 74 por 74 retificado por R$ 54,90. Impermeabilizante Veda City por R$ 139,90. Bacia Deca Easy por R$ 179,90. Caixa d'água forte e leve 500 litros por R$ 229,90. Ano novo, casa com a Todimo. Aproveite, compre nas lojas ou no site. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com 6 unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil, diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora, no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Final de semana foi tenso. Foi tenso. Moto furtada, um homem que foi roubado, foi espancado, seu Ricardinho. Quem apanhou? A vítima, a vítima apanhou. Mulher, mulher também, foi vítima de violência doméstica. Agora é interessante, preste bem atenção. Se você não quer perder a sua companheira, o que você faz? Manda flores, bombons, faz agrado. Você sempre estará agradando e cultivando a pessoa a ficar do seu lado. Aqui em Três Lagos não, aqui os caras, para não perder a mulher, ameaça. Eu vou te matar se você me largar. Absurdo? Absurdo? Não dá para entender. Como é que você vai ameaçar? Daqui a pouco a gente vai falar desse caso de violência doméstica. Porque agora, vamos falar do furto de motocicleta. Como tem furtado essas motocicletas aqui. Você deu bobeira? Olha o compadre lá, lá, ó. Viu? Ó. Não tem jeito. Marcou. Levou. Nossa. O Albert Silva tem os detalhes aí, desses furtos que aconteceu neste final de semana. Albert. Pois é, Israel. Ao menos duas motos no final de semana foram furtadas aqui em Três Lagos. Bandidos não tem jeito, viu? Vou contar aqui o primeiro caso, porque um homem, né? Um jovem de 19 anos, ele teve a sua moto, uma Dafra 150, furtada na manhã de sábado. Isso aconteceu no Jardim Alvorada, em Três Lagos. Segundo ele, ele disse que a moto estava estacionada aí em frente à sua residência. Na hora que ele voltou, ele não encontrou mais aí a sua moto, viu? Essa moto estava localizada na rua Benedito Soares da Mota. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Três Lagos. E aí, um homem, o Israel, de 51 anos, também procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, que é a nossa DEPAC, né? Que ele, na tarde de sábado, ele teve a sua moto, uma Honda CG 160 Start, né? Esse veículo, pasmem, viu? Ele estava estacionado, ele estava dentro, né? Estava dentro da residência dele, né? Estava dentro da residência dele, no quintal da sua casa, também localizado no bairro Jardim Alvorada, né? Estava engatado aí com uma carretinha e os bandidos foram lá, ó, levaram a moto, né? Que estava dentro do quintal da casa dele. Portanto, final de semana aí, marcado com duas ocorrências de furto de motos entre as vagoas. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, seu Albert Silva. Agora fica o alerta e o atenção para você que tem motocicleta. Meu amigo, tem que colocar cadeado, não? Tranca, tem que fazer do jeito que ela não... Deixou na porta de casa, deixou na porta de casa de bobeira, o cumpade Lalao vem, ó, e leva mesmo a motocicleta. Vamos falar de coisa boa agora, hein? Ó, atenção, Gambarato Bike Shop, a maior loja, melhor loja de bicicletas aqui de Três Lagoas e de Mato Grosso do Sul. Exatamente. Por que, dona Tainá? Bom, primeiro porque nós temos três lojas pelo estado, não é só aqui. Ai, ai, ai. E também porque a gente está com uma... Estamos aqui nessa câmara, diretor? Na Três? Isso, muito bem. A gente está com uma mega liquidação, mês de janeiro, e assim, eu estou muito impressionada com os preços, o gerente ficou muito doido. Olha! Sim, vocês não vão encontrar, gente, não adianta na internet, não vão encontrar em outra loja, nem em outro estado. Tem preço, assim, que vocês vão falar, ah, não, vou ter que comprar. Nem estou precisando, mas por garantia já vou ter que comprar. Muito bem. Acessórios, bicicletas, aro 29, bicicleta infantil, bicicleta elétrica também, a gente está com todos os itens em promoção. Muito bem, Gambarato Bike Shop, lá na Avenida Felinto Miller, número 75, no centro. E é claro que lá na Gambarato, você, além de você adquirir a sua bicicleta aro 29, também tem esta bicicleta elétrica, que é da nossa promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Se você não quer correr o risco de não ser sorteado, passe lá, já fala com um dos vendedores lá, os consultores, vai te explicar detalhes dessa bike elétrica, de como ela funciona, de quanto ela faz e já sai de lá pedalando. Não é mesmo? Exatamente. Promoção? Liquidação. Liquidação. É, liquidação. Então, gente, mês inteirinho aí de liquidação para vocês e tem muita coisa. Muita coisa boa. Obrigado, viu? De nada. Bom, a gente segue por aqui ainda no setor policial. Agora vamos até Paranaíba, porque lá é um acidente, gente, trágico, hein? Um acidente na BR-158 mata quatro pessoas, sendo duas crianças. Jean Martins. Olá, Isaia. Olá a todos que nos acompanham. Uma colisão entre uma carreta baú e um carro de passeio matou quatro pessoas, sendo entre elas duas crianças. Na manhã de sábado, na BR-158, quilômetro 55, próximo à Vila Raimundo. Todas as vítimas fatais eram ocupantes do carro. O motorista do caminhão saiu ileso. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado através da PRF por volta das 9h45 da manhã de sábado. Além da PRF, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil também esteve no local. O carro envolvido no acidente é um Onix de cor branca e, conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas morreram esmagadas. De acordo com o motorista do caminhão, o homem de 52 anos, o qual disse à polícia que, no momento do acidente, estava chovendo. E ele seguia pelas pistas no sentido Paranaíba, Castilândia-Paranaíba, quando um carro de passeio tentou ultrapassá-lo na faixa contínua. O motorista do Onix, que seguia na outra via, sentido Paranaíba, Castilândia, se assustou com o carro na contramão, perdeu o controle e direção do veículo, derrapou na pista, girando, e na sequência colidiu frontalmente com o caminhão. Os veículos envolvidos na colisão vieram a descer o barranco ao lado direito do caminhão, de forma a apressar o carro contra o chão, declarou aí o caminhoneiro. O motorista, que provocou o acidente ao fazer a ultrapassagem devida, fugiu sem prestar socorro às vítimas. As idades das vítimas fatais não foram divulgadas. De Paranaíba, Jean Martins. Gente, que tragédia, que tragédia, pelo amor de Deus. Ó, você que vai pegar a estrada, tem muita gente de férias, aproveitando, viajando. Fique atento, cuidado. Ande, né, transite com cautela. Nós não gostamos de que olhe, de noticiar uma tragédia como essa. Que tragédia. Nossas condolências, inclusive, às famílias, né, por ter perdido aí os entes queridos. Agora vamos falar aí dos bonitão aí, que toma umas e outras, chega paulado em casa, em vez de sossegar o facho, vai dormir, não, vai brigar com a patroa. E ainda ameaça, se você me largar, entendo. O cara não quer perder mulher, e por que que faz isso? Por que que tem um comportamento de um monstro? Nesse final de semana, teve de tudo. De todas as maneiras de violência doméstica, aconteceu. Até o bonitão pichou lá o muro da mulher lá, chamando ela de verde e amarela e tudo que você imaginar. Porque não aceita o fim do relacionamento. Se ele soubesse que o fim não é tão dolorido assim, né? Recomeçar é uma dádiva. Olha só como o Ricardinho hoje está poético. Né? Não. Primeiro vamos falar do cidadão aí, que tentou esfaquear a mulher porque ela queria largar dele. Será? Incrível. O Albert Silva volta novamente com mais um caso de violência doméstica aqui em Três Lagos. Olha só, agora vamos falar de violência doméstica, porque um homem de 50 anos, ele foi preso ao pós, ele tentar esfaquear aí a esposa de 41 anos, esse caso aconteceu no bairro Nova Esperança aqui em Três Lagos, viu? Em contato com a vítima, né? A mulher acabou informando aí aos policiais que já fazem alguns dias que ela vem sofrendo aí violência e agressões aí do marido. Esse homem, após ele ter consumido aí bebidas alcoólicas, né? Ele ficou bem agressivo, ele se apossou aí, infelizmente, aí de uma faca e tentou golpeá-la. Ela conseguiu se esquivar e saiu da casa correndo, tentou fugir aí e conseguiu, né? Com que não fosse golpeada aí pelo marido. Ela informou também aos policiais, o Israel, que o marido, infelizmente, vem ameaçando ela todos os dias, dizendo que vai matá-la caso, né, ela não fique com ele. Então, caso essa mulher largue, né, do marido aí, ele disse que vai acabar matando ela, infelizmente. Após ouvir a mulher, né, o autor, ele recebeu aí voz de prisão e foi encaminhado junto com ela na delegacia de pronto atendimento comunitário. Tá aí, infelizmente, a gente se deparando aí com violência contra a mulher todos os dias, quase todos os dias aqui entre os agôs. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Albert Silva. É inadmissível, né, gente? É vergonhoso, asqueroso. Homens que têm esse tipo de comportamento, mandou a cachaça até ver chegar em casa, deitar e dormir, sossegar o facho? Não, vai brigar com a mulher, querem matar a mulher? Monstro covarde, monstro covarde. É isso que define isso, um monstro e um covarde. Daqui a pouco o Albert volta com mais casos do setor policial. Foi tenso final de semana aqui em Três Lagos. Na verdade, né, todo dia, né, todo dia tem um caso de polícia aqui que a gente fica até arrepiado de ter que noticiar. É furto de motocicleta, é homem que não aceita o fim do relacionamento, quer bater, quer brigar, quer matar. Dá ameaça. Se você me largar de mim, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar de um homem que foi roubado e espancado lá na região da rodoviária. É, tá tenso o negócio, hein, tá preocupante, viu? Porque agora vamos aos destaques do portal RCN67. Com ela, Beatriz Benedetti, tá chegando aí com destaques. Bia, começo de ano, já chegou o IPTU, já chegou o IPVA e também agora a gente vai falar de educação, né? Todo ano é assim, a gente não tem tempo nem de se preocupar com as contas, porque já é as matrículas das crianças que já estão abertas, é isso? Isso mesmo, Israel. O nosso primeiro destaque do portal RCN de hoje é que a segunda etapa para a matrícula na rede municipal de ensino está aberta agora nesta segunda-feira. Então, as vagas, elas são disponíveis para, são destinadas para educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e também educação de jovens e adultos. Então, essa etapa é para os pais ou responsáveis que perderam o período inicial da pré-matrícula, então a primeira etapa, né? E agora eles abriram novamente para que esses pais e responsáveis pudessem aí fazer a pré-matrícula dos seus filhos. O período de pré-matrícula desta etapa vai até o dia 27 de janeiro. E sobre a primeira etapa, a designação para a primeira etapa da pré-matrícula, ela está prevista para ser divulgada no dia 13 de janeiro. E o período para efetivação da matrícula, isso prestando bastante atenção, será entre os dias 16 e 18 agora deste mês. Então, a segunda etapa já está aberta e logo sai, aí será divulgada a lista para a primeira etapa e ficar atento também para, então, fazer a, efetuar a matrícula. E para mais informações, é só ir na central de matrícula, na rua Alexandre Costa, 130, aqui no centro de Três Lagoas, Israel. Muito bem, dona Beatriz. Então, falamos aí, então, para os pais já ficarem antenados, né, com a segunda fase das matrículas aí para a criançada. Ô, Biá, mas vamos falar também de Castramóvel, já está aberto aí o agendamento e onde, que bairro que o pessoal vai estar? Então, Israel, a gente já está com, já está agendado, na verdade, quando vai começar a primeira etapa do Castramóvel para este ano de 2023, que será no bairro Jupiá e também no Cinturão Verde. O trailer vai ficar alocado na quadra poliesportiva do Jupiá e a etapa tem duração aí de 15 dias, dependendo da demanda do local. Se for muita demanda, eles podem aí prolongar esses dias que o Castramóvel vai estar nos bairros. E um dado importante sobre o serviço do Castramóvel é que ele já realizou 6.402 castrações em cães e gatos desde que iniciou esse atendimento à população lá em 2018. Além disso, em abril de 2022, no ano passado, foi implantado mais um serviço que é a inserção de microchip. A gente fez até uma reportagem aqui no TVC falando sobre como funcionava este serviço. Ele é uma espécie de RG do PET e já foram microchipados mais de mil animais com esse serviço, lembrando que também é gratuito. E essa etapa do Castramóvel, agora a primeira de 2023, vai começar daqui a 10 dias lá no bairro Jupiá e no Cinturão Verde. Então, para a população ficar atenta para fazer essa castração ou até eles fazem outro tipo de serviço, como também da fermífugo, fazer essa microchipagem. Então, para a população ficar atenta e levar os pets, Israel. Muito bem, dona Beatriz. Estou trazendo os destaques aí do portal rcn67.com.br. E no portal, né, Bia, tem várias informações, não só de Três Lagos, Campo Grande, Paranaíba, enfim, acesse o portal rcn67. Bia, muito obrigado, tá? E até amanhã. Até amanhã, Israel. Muito obrigada. Tá aí, então, os destaques do portal rcn67. Agora, eu quero saber o destaque de você. Exatamente. Seu destaque aí de casa, do seu bairro. Temos recados. Temos recados, temos mensagens, temos participações. Quero começar aqui mandando um abraço para o Gustavo e para a Eluana, que estão assistindo a gente. Ele mandou assim, curtindo as férias, bem ligadinho na melhor programação do TVCHD. Show de bom. Beijo para vocês, tudo de bom, viu? Temos mais? Temos também um videozinho, temos um vídeo. Vamos assistir o vídeo. É do Heitor, aqui da Vila Nova, olha o que ele está fazendo. Tomando um tereré. Por quê, né? Sumato Grossense é isso, desde pequeno. Olha essa carinha. Ai, ai, ai. Que delícia. Que fofura. Só no tererézinho. Esse é o Heitor, ele mora aqui no Vila Nova. Quem mandou essa mensagem foi a mamãe, Raquel e o papai Mauro. Beijo, família. Beijo para vocês, viu? E dá um beijo aí no Heitor também. Isso mesmo. Fofura. Bom, temos recadinho. Bom dia, Israel e Mari. Bom dia. Claudinei Alexandre, aqui do Jardim Alvorada. É? Um abraço, Claudinei. Um abraço para vocês. Temos mais uma mensagem aqui, Israel. Mais uma mensagem. Olá, bom dia. Quero fazer uma reclamação sobre os coletores de lixo que não estão pegando lixo no final da rua Dirce Andrade, Piacentini, no Carandá. Só pegam na metade da quadra. Isso está se repetindo. Já aconteceu várias vezes. Obrigado. Não me mandou o nome, mas mandou então um recadinho aqui. Tá aí, recado dado então aí. Atenção aos órgãos competentes da Prefeitura. Conversar com o pessoal aí, nossos amigos catadores, para saber o porquê que não está chegando até o final da rua, não é mesmo? Tem que saber. Ô, diretor, vamos ver o seguinte, vamos dar um pulo lá no Facebook? Vamos dar um pulo no Facebook para saber aí o pessoal que está participando. Tem foto? Desculpa. Não, não temos fotos ainda. Estou aguardando. Já? Já tem foto? Ainda tem foto? Já foi, só o vídeo. Ah, o vídeo? A outra foto já foi. Vamos para o Facebook lá, diretor. Por favor. Coitado, você quer brincar com a Mari hoje, segunda-feira, diretor? Não, gente, é que eu mandei, tipo, só um vídeo. Não, Mari, não dá, não dá, não. Esse diretor é doidinho. Facebook na tela, diretor? Muito bem. Aê, tá aí. Oi? Só cultura? Marta Rodrigues Correia, tá aqui. Bom dia, Israel e Mari. Uma abençoada semana para todos vocês. Obrigado, Marta. Tudo de bom, viu? Olha aí, ó, recado para vocês. Eu estou sem sinal na minha televisão desde o Natal. Eu sou Marta aqui do Violeta. Marta. Já fez, já atualizou? É, tem que atualizar. Liga ela, vai na configuração e atualiza os canais. Atualiza os canais. Por conta da chuva, às vezes, perde o sinal, mas aí você consegue novamente, tá bom? Então, atualiza aí, então, o seu televisor, né? Pede para atualizar e para ver se vai voltar. Realmente, em alguns locais aqui de Três Lagos, o sinal está oscilando, mas é por conta da falta de atualização e também da chuva. Isso mesmo. Já o nosso transformador está mandando um sinal fortíssimo, tanto é que lá em Castilho as pessoas estão sintonizadas na TVC. Verdade, dona Eva está aqui com a gente sempre. Você pode acompanhar a gente pela Cultura FM também. Eu sei que não é igual à TV, né? Mas você pode acompanhar todas as notícias pela 106,5 da Cultura FM. Ou pelas nossas redes sociais, igual você mandou uma mensagem aqui para a gente. Ei, você aí que está dirigindo aí, ouvindo a Cultura FM, obrigado pela carona, tá bom? Então, você de casa que está nos acompanhando pela TVC já sentadinho no sofá. Almoçando. Com certeza, já são 11h52 da manhã, está aí almoçando. Já está aí batendo aquela xepa maravilhosa. Aí já também obrigado pela sintonia, obrigado pela companhia de sempre. Isso mesmo. Mari, vamos falar de Só Anda Pé Quem Quer? Com certeza, porque só Anda Pé Quem Quer com essa promoção que está bombando, viu Israel? Ó, fica atento. Presta atenção. Basta comprar nas lojas participantes. É variedade, é grandes lojas, extensas. São várias, desde serviços. Tem produtos, tem postos de gasolina, nossa, enfim, é uma variedade de parceiros dessa promoção. E aí, o que acontece? Você compra, quando você for no caixa pagar, o vendedor vai te falar assim, ó, escaneia aqui no QR Code para preencher o cadastro. Preencher o cadastro, pronto. Sexta-feira? R$ 500,00. E na última? Toda sexta-feira, né? É. E na última? Uma bike elétrica. Muito bem. Vai ficar de fora? Não, né? Pode, né, gente? Não, vai ficar de fora, né? Ou? É uma bike elétrica. Vamos falar da bike elétrica? Vamos. Uma bike elétrica, você pode economizar. Gasolina, assim, não está tão barato, né? Pois é. Então, você pode economizar. Te leva para qualquer lugar. Então, assim, ó, é uma grande parceria nossa aqui da TVC com a Gam Barato. Lembrando que, se você já tem uma bike, possui, você pode participar também, quem sabe você ganha mais uma, né? Ou até mesmo ir até a Gam Barato, comprar aí alguns acessórios para a sua bike. Então, é isso aí. Então, participe você também dessa super promoção do Grupo RCN Só Anda Pé. Quem quer? Muito bem, Dona Mari Verdan. A gente segue por aqui no TVC agora. Muita informação, a sua participação. Tem recadinho para mandar? Recadinho? Para a sogra, já mandou recadinho para a sogra? Já mandei, mandei. Beijo para a sogra, beijo para as cunhadas, beijo para a mãe, beijo para todo mundo. E você não me respondeu da sua cor. Meu Deus. A humilhação. Não, mas eu quero saber. Está no vermelho ou está no azul a sua economia aí de casa? Participe com a gente. Manda aí a sua mensagem no nosso WhatsApp. E aqui, participe conosco. 992-34-4539. Isso mesmo. Estamos aguardando. 44-4539. Manda para já. E daqui a pouco, no próximo bloco, atenção Jardim Violetas e também o bairro Paranapungá, porque a reclamação vem daí desses dois bairros. Um por conta das chuvas. Que não tem como transitar na rua, né? Está intransitado. No outro bairro é um terreno que está tirando aí o sossego de quem mora. E aí, no terreno sujo, já sabe, né? Tem bicho, sujeira, mato alto e bandidagem. Nossa, até isso. Bandidagem aproveita ali e causa o terror. Então, daqui a pouco, tem TVC na rua. Nós vamos até esses dois bairros mostrar a situação difícil que os moradores estão enfrentando, tanto no Jardim Violetas, quanto lá no Paranapungá. Está certo? Isso mesmo, está certo. TVC na rua. Sai daí, não. TVC agora. Ano novo Casa Contodimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Piso 74 por 74 retificado por R$ 54,90. Impermeabilizante Veda City por R$ 139,90. Bacia Deca Easy por R$ 179,90. Caixa d'água forte leve 500 litros por R$ 229,90. Ano novo Casa Contodimo. Aproveite. Compre nas lojas ou no site. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Quero agradecer a você que compra o MS Cap e ajuda o Hospital de Amor. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MS Cap. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade, mais 20 mil reais. MS Cap, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05-3501 ou WhatsApp 21 05-3500. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC na Rua. TVC agora. Bom, a gente começa o TVC na Rua direto lá do Amauri, Jardim das Violetas. Ele mandou um vídeo pra nós no nosso WhatsApp. Pode pôr o WhatsApp aqui, deixa ali na tela o WhatsApp. Que além de você participar com a gente, é pra isso aqui, ó. Mandar a sua reclamação. O Amauri, ele mora lá no Jardim das Violetas e ele se queixa dos problemas que as chuvas causaram na Rua do Escultor. Enche a tela, diretor. Pro povo ver. Olha a situação. Olha a situação. Bom dia, pessoal. Bom, vamos acompanhar então o Amauri falando aí da Rua do Escultor. Bom dia, pessoal. Eu sou aqui do Jardim das Violetas, Rua do Escultor, número 1267. Eu queria pedir a atenção de vocês desse pra dar uma passada aqui, ó. Pra dar uma... Gravar esse buraco aqui pra as autoridades verem. Que eu já conversei já com alguém da autoridade aí e disse que tem que ir direto na câmera lá. O barco, você vê. Não dá nem pra entrar em casa. Olha o tamanho do buraco que tá. É enorme. Realmente tá difícil. Nós também recebemos reclamações também lá no Jardim das Violetas, lá no Jardim das Violetas, na Rua do Escultor, na Rua do Escultor, também tá desse jeito. Por conta das chuvas da semana passada, vem a enxurrada, acaba carregando e deixa desse jeito aqui, ó. Provocando buraco. Como ele mesmo disse, o Amauri, né? Como é que ele vai entrar em casa se não tem condições? Olha a situação. Uma hora a gente já ligou, né, pra prefeitura, cobrando aí medidas, né? Só que as chuvas vão continuar. Olha, e a gente tem que aguardar aí o pessoal aí tentar amenizar este problema que você está sofrendo. Não só você, como outros moradores também aí do bairro Jardim das Violetas. Gente, toda vez que chove forte aqui em Três Lagoas, isso aqui não é um problema apenas lá do Jardim das Violetas, não. Outros bairros também têm passado por essa mesma experiência. Principalmente quando é isso aqui, ó. Quando não tem pavimentação, não tem infraestrutura, não tem drenagem, E aí acaba sofrendo as consequências das temperes climáticas que choveu bastante. E tem chuva, mais chuva ainda para Três Lagoas nesta semana, conforme aí a Mari Verdun mostrou. Bom, do Jardim das Violetas, agora a gente vai até o bairro Paranapungá. Lá a situação é mais crítica. Dá uma olhada. Rua José da Costa. Mato Alto. Olha aí a poltrona. Agora eu te pergunto, quem foi que jogou isso aí daí? Me fala. Ou seja, os próprios moradores não respeitam quem mora no bairro. Isso daqui não veio sozinho parar aqui? Acontece que... Infestação de insetos. Proliferação do mosquito Aedes aegypti. Agora dá uma olhada nisso aqui, tá vendo? Mato Alto acaba abrigando marginais. Pois é. Enche a tela, diretor, por favor, para as pessoas verem certinho como está a situação. Você chegou na rua Rui José da Costa, já dá para ver como é que está essa situação lá no bairro Paranapungá. A moradora que nos mandou essa mensagem, ela falou assim, Israel, a rua Rui José da Costa está completamente perdida por conta desse terreno. Nossa, mas esse terreno causou tudo isso? Não. Os drogados que ali ficam assustam, nos provocam medo. Eu tenho medo de sair na rua por conta desse terreno que ajunta aí os drogados. Então não é um problema só da prefeitura vir aqui, multar o dono desse terreno e limpar. É um problema da saúde de segurança. Atenção, polícia militar, polícia civil, bairro Paranapungá está sendo tomado por noiados. Noiados. Dia inteiro ali, transitando ali. Que perigo, hein? Que perigo. Isso aqui, gente, é um problema sério. Eu não sei o que acontece. Vê um terreno baldinho, pronto. Ah, depósito de lixo aqui. Não. Ah, eu vou descartar esse lixo. Essa poltrona aqui, esse sofá, você acha que viria aparecer como? Mas respeito com quem mora aqui, ó. Muro da casa da pessoa. Pelo amor de Deus. Mas respeito com o seu próprio bairro? Já falei. Descarte de lixo. Os residenciais é através do lixeiro. Agora, descarte de poda de árvore, material de construção. Tem um destino certo lá no buracão do Jupiá. Destino certo. Não aqui na porta da casa do outro, do vizinho. Não é aqui que tem que descartar, não. Francamente, hein, gente? Francamente, a falta de respeito é imensa. Então, por favor, e atenção, senhor de segurança, dá uma passada lá no bairro Paranapungá. Essa senhora, inclusive, mandou as fotos, relatou o problema que está sendo vivido e pediu o anonimato, porque ela teme sofrer aí represálias justamente da bandidagem que está solta lá no bairro Paranapungá, está tocando o terror, está à vontade, provocando medo todo mundo, consumindo drogas em plena luz do dia. Ó, está do jeito que diabo gosta lá. Francamente, hein? Atenção aí, as forças de segurança, fazer uma operação no Paranapungá, um pente fino para acabar com esse povo aí, para devolver a paz, inclusive, para os moradores. Está difícil mesmo. E para você que não respeita o terreno baldio, vergonha na cara, tá bom? Tome vergonha na cara. O que é isso? Mudado de assunto, vamos falar agora de um projeto mantido por uma igreja que ajuda na recuperação de dependentes químicos. O trabalho de recuperação tem como principal foco a fé. A nossa é que trabalha muito a área espiritual e forja também bastante caráter na gente. A gente passa a ser um outro homem, né? E eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu tenho. Chegar aqui eu cheguei cabisbaixo, cabeça baixa. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou de cabeça erguida e não tinha nada. Mas hoje eu tenho Cristo. Para mim, já é o suficiente, já me basta, né? E, assim, o projeto aqui é uma coisa, assim, muito importante na vida dos recuperando, né? Não é fácil chegar até aqui, não é fácil tomar a decisão de chegar até aqui. Mas a partir do momento que a gente vê que a gente realmente necessita, precisa, e a gente entende e a gente encara o processo, aí é só vitória. Vitória mesmo, pois o eletricista Valquir Queiroz Jr. deixou a casa de recuperação neste domingo. Depois de nove meses na unidade, ele deixou o vício e agora vai trilhar vida nova. Valquir faz parte de um grupo de pessoas que frequenta a casa de recuperação do projeto Resgate Restaurando Vidas, que funciona há oito anos e é mantido pela igreja Missões Brasa Viva, sem nenhuma ajuda do poder público, como explica o pastor Luiz Alberto. Hoje, como eu disse anteriormente, nós vivemos com o recurso de doações e também os familiares dos residentes, aqueles que têm condições, que ajudam em espécie, que ofertam e que também têm feito a sua parte, como estavam fazendo anteriormente para os seus familiares, quando eles estavam lá fora. Atualmente, 19 pessoas frequentam o projeto. Hoje nós estamos com 19 residentes, que são mantidos 24 horas aqui, com quatro refeições, cultuam as quartas e domingos na igreja sede, ali na Generoso Siqueira, que é o mesmo endereço de vocês ali, da TV. E também, né, nós temos ministrações diárias aqui. Todas as noites são ministradas a palavra de Deus. E no dia a dia, eu estou aqui todos os dias também falando do amor de Deus para eles. O pastor destaca que o primeiro passo para a pessoa deixar o vício é ela querer. Tem que querer se recuperar. A pessoa tem que querer mudar de vida. Então, o primeiro passo é a entrevista, é a triagem, ver realmente se ela está aberta para o tratamento. Na hora que ela estiver aberta para o tratamento, aí nós vamos entrevistar o familiar e aí dar sequência no processo até que ele venha adentrar aqui a instituição. Nem todos que frequentam o projeto conseguem deixar o vício. O percentual é 30%, sendo que a média nacional é de 3% a 5%, só para você ter noção. Então, a gente está um pouco à frente. Porém, o trabalho é árduo. A dedicação também tem que ser 24 horas por dia. Quando um está aqui, o outro está com a mão estendida, igual Moisés, Arão e Ur. Quando Moisés cansava, eles levantavam a mão para ajudá-lo na grande peleja. Quando eu estou aqui, existe a minha esposa, a minha família, a igreja, o pastor presidente que eu te disse, que é o pastor Paulo César Lopes Matos, que está intercedendo por essa grande obra chamada Almas Vidas. A Organização Mundial da Saúde considera a dependência em drogas, lista e ilícitas, uma doença que merece tratamento. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, maconha, cocaína e crack é um problema de saúde pública de ordem internacional e tem preocupado nações ao redor do mundo por afetar severamente valores sociais, culturais e econômicos e políticos. E o número de pessoas em busca de tratamento é grande, mas deixar o vício não é tarefa simples. O pastor destaca que o apoio familiar é muito importante. É grande a busca, porém a permanência não é tão grande. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas estão expostas e hoje, Ana Cristina, as pessoas não têm mais aquilo que é necessário, aquilo que a gente preza, aquilo que a igreja preza, que é a família. Elas não existem mais esse vínculo familiar. E quando elas chegam aqui, nós temos visitas a cada 15 dias, aí começa o processo de visita e automaticamente ele não vai ter visita, porque a família já abriu mão e aí automaticamente entra o desejo, o desespero, muitas vezes, de estarem indo embora. Existe a necessidade no processo recuperativo do acompanhamento familiar. Aqui no Projeto Resgate, além de todo esse trabalho, de toda essa ação que é desenvolvida com essas pessoas, eles ainda trabalham na fabricação de pães. No ano de 2022, veio um recurso para nós, juntamente com a Sedaste, a parceria Projeto Resgate Sedaste, onde nós ganhamos alguns maquinários e ativamos a fabricação de pães. Porém, era somente para mais uma profissão, uma forma de gerenciar uma renda para a família lá fora, mas acabou sendo gerenciada uma renda aqui para o Projeto Resgate, onde nós levamos esses pães nos cultos de quarta e domingo, onde nós comercializamos e grandeamos um pouco mais de recurso aqui para o Projeto Resgate, como te disse, que trabalha com uma ação, que não vem nenhum recurso dos governos que deveriam vir, mas vem de pessoas que estão ativadas no reino espiritual, querendo ajudar a obra do Senhor. Quem quiser comprar os pães, isso aí é a igreja. É isso, quem quiser comprar os pães, vai, cultua, recebe a palavra, que é algo para o seu espírito, e sai com o pão da casa do pão, da casa dos profetas de Deus aqui em Três Lagoas. O projeto também proporciona às pessoas que frequentam a casa dignidade por meio do emprego. Quando eles chegam no período quase um pouco mais que o meio do processo, cinco meses, aí eles são analisados. Diante daquela análise criteriosa, vem alguns campos de trabalho, carpi, construção civil, formas de trabalho em cirralheria, e aí sempre tem alguém que é apto aqui. Aí o que é? Eu encaminho até o local e eles prestam esse serviço para aquela empresa ou para aquele profissional liberal. E aí o recurso é dividido entre o residente e a casa de recuperação também, para manter ela e também manter o residente e a sua família que está lá fora. Alguns já saíram daqui, Ana Cristina, de moto, ou até mesmo com cinco, seis, sete mil reais, nem conta, para dar um novo passo na sua vida profissional, familiar, no caso conjugal também, romper lá fora, como tem rompido aqui dentro. Parabéns para o projeto. Fantástico, fantástico. Recuperar aí homens perdidos na escuridão e trazer para a luz novamente, para próximo da família, é fantástico. Parabéns aí ao projeto aí que recupera estes homens. É difícil? É, é difícil. Mas com fé e querendo, realmente consegue alcançar. Tá certo? Bom, nós já falamos aqui e eu vou repetir de novo, Dona Mari Verda, promoção só, anda a pé, quem quer. Já é sucesso, Israel, já é sucesso. Lembrando que para participar é muito fácil, gente. Se você ainda não sabe, presta atenção. Basta comprar nas empresas participantes. Mari, mas aonde que está o nome de todas as empresas participantes? Aonde que está, Mari? Lá no portal RCN67. Você abre o nosso portal, www.rcn67.com.br. Chegou lá, digita, só anda a pé, quem quer. Tem um quadro assim, ó, para você pesquisar. Só digitar. Digitou? No campo de busca, você digita lá e pronto, já vai estar lá, vai aparecer. Mas vamos falar aqui algumas, já começar a te ajudar também, para você aí, né? Pois é, para você anotar. O que mais você quer? Anotar. Ótica Bambu Brasil. RWR Multimarcas. Casa de Carnes BCL. Elétrica 3. RKM Máquinas. Bazan Baterias. ASC Materiais de Construção. New Era. Óticas Ética. Pois é, são muitas empresas, né? Muitas. Essas são só algumas que a gente está passando aqui para vocês. Mas como eu estava falando, clica lá no portal RCN67 e coloca que você vai saber todas as empresas. Show. Comprou, Israel. Na hora. Pronto, é só espelhar o seu celular no QR Code, preencher o cupom virtual e já está participando. O vendedor que te atender vai te ajudar aí nesse cadastro. Pode ficar tranquilo. E olha, quer uma dica? Quanto mais empresas você comprar, mais chance você tem para ganhar. É isso mesmo, quanto mais lojas você comprar, quanto mais serviços realizar, mais aí são as suas chances de poder ganhar nesta promoção uma bicicleta elétrica. Ou R$ 500,00 toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Essa semana teremos mais R$ 500,00, viu? Opa, claro. Terça-feira nós vamos entregar R$ 500,00. Amanhã nós entregaremos então R$ 500,00 e na sexta tem mais um sorteio. Viu? Ó, tem participação? Temos. Daqui a pouco então, mano. Ah, é? Daqui a pouco participação. Tem gente lá em Campo Grande não assistindo. Ah, é? Adivinha. Manda um abraço. Dona Osana, beijo. Mas já acertou? Beijo. Mas eu não acredito. Ela tá a 360 quilômetros, né? 330? É. Quilômetros de distância, mas está aqui com a gente sempre. Aí ela fica se achando. Calma aí, tá? Tá, te espero, te espero. Atualmente, gente, são 800 alunos que fazem o uso do passe escolar aqui em Três Lagoas. E o prazo para fazer o cadastro para o uso do transporte começa hoje e vai até o dia 31 do mês. Quem traz mais informações é a Beatriz Benedetti. Começa nesta segunda-feira o período de cadastramento e recadastramento dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino da zona urbana de Três Lagoas para o transporte escolar referente ao primeiro semestre do ano letivo de 2023. Para explicar como vai funcionar esse cadastramento e recadastramento, eu vou estar falando hoje com a Monique Oliveira. Ela é diretora de políticas e educacionais e vai estar explicando um pouco melhor para a gente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Monique por estar aqui tirando as nossas dúvidas. E a primeira pergunta é quais são as etapas para o cadastramento? A primeira etapa para cadastro dos estudantes que fazem uso do transporte escolar urbano é o cadastro. Então, o que precisa ser feito? Os estudantes do ensino público municipal precisam vir até a Secretaria de Educação, retirar o formulário, levar até a unidade de ensino onde essa criança está matriculada, pegar o atestado escolar que comprova que essa criança está matriculada na rede municipal, trazer à Secretaria de Educação o comprovante que é o RG, CPF, duas fotos e o comprovante de residência xerocado. Então, essa é a primeira etapa da rede municipal de ensino. Nós temos também a rede estadual de ensino, que aí o procedimento é ir até o CREA 12, que agora está em um novo espaço, fica ali no antigo cartório segundo ofício, em frente à Ronda. Então, precisa ir até o CREA 12, também retirar esse formulário e apresentar a documentação no CREA 12 para posteriormente vir para a Secretaria de Educação. E os estudantes que já passaram por esse processo de cadastramento no ano passado, eles precisam refazer isso agora, neste ano, no primeiro semestre? Sim, é importante. É um novo processo. Entramos no ano de 2023, então precisamos refazer todo o processo. A única situação é que esse estudante que já possui o passo escolar, ele não precisa trazer a fotografia. Então, a fotografia fica somente para os estudantes que ainda não fazem uso do benefício do passo escolar. E aproximadamente, aqui em Três Lagoas, quantos estudantes fazem uso desse transporte escolar urbano? Hoje, aproximadamente 800 estudantes fazem uso diário do passo escolar. E essa forma de cadastro, ela tem que ser feita apenas presencialmente? Ela pode ser feita de forma online? Qual que é o local que eles podem estar fazendo esse processo? Isso, é presencial, aqui mesmo na Secretaria de Educação. Aqui na Secretaria, na Rua Alexandre Costa, 130, aqui no centro. O telefone, que também é o WhatsApp, se os pais tiverem alguma dúvida, liga no 3929 1484, que o núcleo de transporte escolar tem os técnicos que vão tirar essas dúvidas dos pais. E até que dia eles podem estar fazendo esse cadastro? Quando que encerra esse prazo? Iniciamos agora dia 9 e vamos até o dia 31 de janeiro. Mas é importante que os pais não deixem para a última hora. A gente está falando de 800 estudantes. Então, que os pais venham agora no início do mês com a documentação para que não enfrente filas. E qual que é o horário de funcionamento aqui para esses pais puderem vir fazer esse cadastro? Das 7 às 11 e das 1 às 5. Perfeito, Monique. Muito obrigada pela sua atenção. Então, espero que tenha tirado um pouco das dúvidas de como vai estar funcionando esse cadastramento e também recadastramento dos alunos aqui da zona urbana de Três Lagoas para o passe escolar. Eu volto ao estúdio. Muito bem, dona Beatriz. Obrigado. E sobre esse local, a dona Mari Verdun, tem uma informação importante? Sim, é porque ela tinha falado do cartório do segundo ofício, mas ele não fica mais na frente da Honda. Ele fica naquela... Na dona Trajano? Não, de esquina ali com a Flinto Miller. Muito bem. Eu não sei o nome dessa rua, mas enfim. Enfim. É que mudou o local. Ai, Mari. Não sabe o nome da rua, Mari? Não sei. Como assim, dona Mari? Eu não sei. Só sei por pontos de referência e a gente não pode falar, né? Por quê? Porque não podemos falar. Depois você fala para mim. Vou falar depois o nome da rua para vocês. Isso. Temos participações? Temos. Temos muitas participações. Temos fotos, temos aniversários. Olha aí. Temos muita gente. Olha aí, ó, Lolo. Essa é a Lorena. Ela completou nove anos no sábado, no último sábado. Parabéns, Lolo. Felicidades para você. Muitos anos de vida. Você é uma criança maravilhosa. Linda. Linda, super obediente. Estive com ela na nossa ação do Dia das Crianças. É mesmo. Então é maravilhosa. Um beijo da Tia Mari. Beijo. De Israel também. Muito bem. Vamos de participação. Essa é mais uma fotinha. Quem tinha mandado foi o Gustavo. Essa aqui é de casa. Me perdoa, essa aqui já é de casa, né? O Gustavo. Fernanda. Eluana. Pois é. E o Gustavo. Família toda aí participando. Um abraço para vocês, viu? Saímos dois de biquinho. É, os dois conversando. Mais fotos. Bom, temos mais fotos. Meu diretor. Olha. Essa criançada aí. O quê? Almoçando. O quê? Olha que delícia. Rapaz. Cheirinho de papá. Eu falo que essa gurizada é o esmeril novo. Olha onde estão comendo. Não é mais no prato, mano. É ali, ó. E aí come. Na cambucinha. Estamos aqui assistindo vocês no bairro Vila Aro. A Esther e os prêmios Sara e Kaleb. Beijo. Beijo, Esther. Sara e Kaleb. Beijo para todos vocês, viu? Opa. Olha só. Esse é o Valmir do Jardim Morumbi. Ele falou assim, ele mandou uma mensagem assim, ó. Quero dizer para minha esposa Laura que ela é o meu amor. Beijos. Olha aí, ó. Tá vendo? Calma. Deixa aqui. Deixa aqui o Valmir. Aí, ó. Isso que eu falo do homem romântico. Não é ameaçando a mulher de morte que vai manter o relacionamento. Mais uma demonstração dessa em público. Pois é. Para toda Três Lagos. Ao vivo. Valmir, parabéns. Parabéns, Valmir. E como é o nome da esposa? A Laura. Laura. Tá aí o seu príncipe encantado que lhe ama muito. Um beijo do casal. Isso mesmo. Um beijo para vocês, Valmir. Tá chegando. Calma. Tem mais cinco meses aí pela frente. Olha aí, ó. É trilha. Música. É música para esse casal. Um abraço. Laura, do fundo do coração, o Valmir te ama. Muito. Muito. Ó. Um abraço para vocês. Um a zero para o Valmir. Boa, Valmir. Boa, Valmir. Muito obrigada por participar por aqui, viu? Você não quer também aproveitar aí e fazer a sua declaração? A minha declaração para o meu esposo maravilhoso, Jailton de Souza. Olha aí. Beijo para você, meu amor. Boa. Aí sim, hein. E você? Hã? Faltou eu te amo. Ah, é. Faltou eu te amo. Faltou eu te amo, eu te amo. Ele sabe que eu amo ele. Ele sabe todos os dias. Muito bem, dona Mari Verdã, mandando recado para o maridão aí, o Jailton. Mas eu acho que você tem que mandar para a Fernanda também, né? Fernanda. Tem, pode mandar que eu sei que ela está te assistindo, está nos acompanhando, então pode mandar. Ai, 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 ai. Ela vai me matar depois. Meu diretor, por favor, trilha. Dona Fernanda, um beijo. Para você, eu te amo muito. A patroa, a diretora, a presidente que manda tudo lá em casa. É, isso é verdade. Beijo, Fer. Muito bem. Bem, continua aqui você também participando com a gente aqui nesse programa, que é da família Três Largoense. É da família. Aqui a gente não espera a data não para falar o quanto a pessoa amada é importante em nossa vida não, né? Não precisa, né? E também a gente não ameaça de morte também não, porque ele não precisa também. A gente cativa o amor, leva a esperança, porque isso é muito melhor. Espalhamos amor. E alegria. Sempre. E você está com fome. Eu estou. Eu também estou. E o povo mandando foto de comida para nós. Olha, Sal, tem mais participações. Vamos para mais fotinhas. Vamos. Vamos que vamos. Vamos lá, meu diretor. Temos, ó, deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcelo Batista, que ele já mandou mensagem para a gente, que já está acompanhando o TVC como todos os dias. Então, ó, beijo Marcelo. Show de bola. Para você e para toda a família. Já gostei. Pois é. Já amei. Comemorando aí mais um ano de vida é a Lana. Quem mandou foi a Miriam. Muito bem. Um beijo para vocês. Quantos aninhos? Dois? Olha aí. Dois aninhos, olha. Tudo personalizado do São Paulo. A camisa do São Paulo, camisa número dois, a manga camisa número três. Os balões combinando também. Docinho, brigadeiro, bis. Que delícia. Coca-Cola. Coca-Cola. Refrigerante. Um beijo. Quanto que foi esse aniversário? Esse foi ontem. Ontem? Ontem. Ontem foi esse aniversário. Guardou um pedaço de bolo para nós? Um brigadeirinhozinho, senhor. Um brigadeiro eu ia aceitar. Eu também. Tem mais sopes? Um beijo. Não, eu tenho abraços aqui e participações. De quem que é o abraço? Estava falando lá dos bairros, né, daqui de Três Lagoas, ó. Recebi uma mensagem assim. Aqui no bairro, aqui no bairro também não é diferente. Qual bairro? Lixo que os moradores jogam. Como você diz, tem que tomar vergonha na cara. Falou tudo. Aqui no bairro Quinta da Lagoa. Quem mandou foi a Maria. Quinta da Lagoa. Um abraço, Maria. Mas, Maria, é de Três Lagoas geral. Geral, né? Aonde a pessoa vê um terreno baldio... Ela acha que é... Já acha que é descarte. Descarte. E é de tudo, né, Israel? Não, pelo amor de Deus. Tudo. Fralda de criança. Garrafa pet. Cochão. Sofá. É... Tudo. É sério. Onde você passa tem tudo. Gente, um absurdo. E aí, esse terreno baldio acaba acumulando esse descarte irregular e aí tem as consequências. Mosquito. Pois é, doenças. Doença. E também insetos e animais peçonhentos. Fora, se a gente for falar, então, igual você estava falando, esconderijo de marginais. Não, lá no Paranapungá... Mas eles só animais peçonhentos. Quem anima peçonhentos? Os marginais. Marginais? Não, os marginais é um povo goia. Não tem... É, tem comparação. Lá no Paranapungá o bicho está pegando. Pois é. Outros bairros também, mas lá está demais. Além, né, de Israel, de quem vem para Três Lagoas, vem visitar a nossa cidade, vê essa sujeira toda, que vergonha. Chega aqui, passou, viu? Não é possível. Está lá a sujeira. Mais respeito com os moradores, né? E claro, em vez de a pessoa jogar lixo, por que não cobra, né? De quem que é esse terreno? Pois é. Vamos atrás desse terreno, vamos ligar para o proprietário para fazer a limpeza e manter limpo, né? Isso mesmo, Israel. Olha, temos mais participações aqui. Quando você estava perguntando aí da conta, né, do dinheiro, se está azul, se está no vermelho, a dona Eva respondeu, Mar Israel, dinheiro não sobra, mas as contas estão em dia, graças a Deus. Isso é o que importa, dona Eva. Isso é o que importa. Manda a receita para a gente, porque não sobra dinheiro e as contas vêm assim, ó. Vem... Uma atrás da outra, uma misturada com a outra. Quando eu penso... Muito obrigada. Quando eu penso que eu vou respirar, já chega uma conta de novo. E a cada paulada... Nossa Senhora, chega da palpitação aqui, ó. Cada paulada que eu vou te contar, hein? É difícil. É complicado. Bom, estamos aqui, está chegando mais participações. Daqui a pouquinho temos muito mais. Muito bem. Diga. O endereço. Ah, o endereço. Fica na rua, doutor Orestes Prata Tibere. Aê! Muito obrigada, Ricardo. O endereço. O endereço fica na rua, doutor Orestes Prata Tibere. Entre a João Silva e a Filinto Miller. Muito obrigada, Ricardo. Gente, eu não sei... Que competência. Eu não falo, porque eu não sei o nome de rua aqui em Três Lagos. Eu sou Três Lagosense, mas tem que ter aquele ponto. Quem é como eu, pode mandar mensagem aqui para mim, tá bom? É, não, sim, eu ia falar... Olha onde que ela queria mandar vocês, no bar. Não. Tem um bar. Gente, mas se o bar tiver um nome famoso, eu vou falar, perto de um bar, do supermercado. Tá lá, se está feio. Tá lá, se está feio naquele bar. Vamos ver. Ah, tá. Ela tá lá, se está feio. Engraçadinho. É, Marinha. Gente, eu sou o alvo aqui no TVC agora, entendeu? É do Ricardo, é do Israel. É, Marinha. A Marinha gosta de tomar um suquinho. Eu gosto. Eu mereço. Você viu meus últimos posts? Toma. Eu fiz para você aqueles posts. Por quê? Eu mereço. Ah. Eu trabalho para isso e só se vive uma vez. Cuidado que o cartão de crédito é o vilão. É, eu sei. Ele é o vilão. Não, mas esse daí não foi no cartão, não. Foi no débito, o último, assim, que me restou. Olha, Mari Verdão ostentando, hein? Não, o último que restou. Mas ainda é dia 10, nem dia 10, dia 9. É quinto e dia útil. Hoje é dia 9, Mari. Então, já acabou. Só tem 21 dias ainda pela frente. Não, e já acabou. Não, 21 não, 22, esse mês é 31. 31. Não, e já acabou. Eu tô te falando, entendeu? Mas... Só na virada do mês mesmo. Não julgo. Eu sei que você não julga. Não julgo. Mas eu ainda tô ali segurando, apertando tudo. Onde você tava ostentando esses dias? Nada. Chegou aqui nos bastidores pra mim e falou assim, Mari, tô duro, Mari. Não tem um real. Não. Mas eu fui luxar lá em tal lugar. Não, não é assim, Mari. Fui, Mari, esse mês de janeiro a gente vai ficar no vermelho. Ela falou, sério, mas o importante é que eu estava luxando. É. Luxando lá na feira. Luxando em tal lugar, no restaurante tal. Ai, ai. É, Israel. A vida não tá fácil, não. Pra ninguém, gente. Pra ninguém. Ó, participe conosco aí, manda sua mensagem, manda sua nota de áudio, venha fazer parte da família Terez Lagoense, venha para o TVC agora, aqui na sua TVC HD canal 13.1. Isso mesmo, gente. Aqui, ó, vida real, viu? Tira as crianças da sala, porque vem aí o Pulseira de Prata com mais baixaria, pouca vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Vem aí. Que vergonha. O Cere de Prata. Terez Lagoense. Terez Lagoense. Um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 Quem ama, cuida Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Volta às aulas da Giga A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99 Caderno universitário credial, várias estampas a partir de R$ 8,99 Mochila juvenil BF Brasil por R$ 24,99 Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga A gigante do seu mar Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata Na noite de sábado um homem foi espancado e roubado e chegou totalmente desorientado lá na região da rodoviária Aí o segurança acionou a polícia militar, a força tática acabou socorrendo este homem Albert Silva Pois é Israel, no sábado também, nas ocorrências policiais aí das últimas 48 horas, né Uma equipe da polícia militar foi até o terminal rodoviário Pois havia um homem, viu Um homem de 40 anos, ele estava caído ali, né Com indicações de ter sido espaqueado A hora que os policiais chegaram até o local Eles notaram que na verdade ele estava bem desorientado E foi atingido com golpes de pauladas aí na cabeça, viu O segurança da rodoviária, ele relatou que presenciou um momento em que a vítima chegou correndo, Israel Dizendo ser espancado, roubado e pedindo por socorro, viu Ele relatou aos policiais que roubaram aproximadamente 300 reais Porém, ele também não soube relatar quantas pessoas foram, né E muito menos as características de quem teria roubado ele no terminal rodoviário Diante dos fatos, os policiais conduziram ele até o hospital auxiliadora aqui em Três Lagoas E o pessoal tomou procedimentos, né Havendo suspeitas de que esse homem teria sofrido aí Traumatismo crâniano no terminal rodoviário aqui em Três Lagoas Eu volto com vocês aí no estúdio Obrigado, Albershê, pelo trabalho aí acompanhando o setor policial aqui em Três Lagoas Agora a gente vai falar de golpes Isso daí, isso daí é algo que precisa ser falado Os estelionatários estão cada vez mais audaciosos Diariamente a gente vem aqui falar de golpes que acontecem na internet E aí a pessoa acaba culpando Esse Pix, eu não confio no Pix Eu não confio no WhatsApp Mas vem cá O Pix não faz nada É você que autoriza É você que faz a transferência O WhatsApp e o Pix são ferramentas Uma para comunicação e o outro uma ferramenta para transação bancária Você que tem que estar atento aos golpes Tem que estar atento aos golpes Todo dia a gente fala que tem que estar atento Pai, precisa de dinheiro O cara não tem nem filho Olha esse televisor aqui que eu estou vendendo por R$32 Pelo amor de Deus Você acha que um televisor desse aqui vai custar esse valor? R$32 eu preciso de uma cueca Gente Produtos abaixo do preço Ofertas que levantam dúvidas E você ainda vai cair nesse conto? Ah não, francamente Vamos rodar a matéria e depois a gente conversa mais sobre esses golpes O aplicativo de mensagem WhatsApp revolucionou a forma de como nós nos comunicamos As mensagens são mais rápidas e isso facilitou a vida de muita gente Mas por ele também são mais frequentes os golpes Os criminosos usam de todas as formas para obter dados pessoais, cartões de crédito ou transferências PIX Os golpistas fingem ser amigos ou familiares, enviam ofertas falsas ou links para as redes sociais como forma de obter o retorno financeiro Nas ruas de Três Lagoas, o que não falta são pessoas com medo Mas vejo a notícia direta Isso deixa a senhora com medo? Eu medo, o meu não põe nada no meu celular, nada Só o zap e acabou Nada de social no meu zap não Só as contas para não pagar O resto põe nada É claro que eu tenho medo Eu só espero que eu não sou boba Dar dinheiro facinho para a turma, né? Então, não dá não Realmente é perigoso, né? Tem que tomar muito cuidado, né? E ao contrário do que se pensa, as vítimas nem sempre são idosos Que não tem tanta familiaridade com a tecnologia Jovens também se tornaram vítimas Qualquer pessoa pode ser alvo dos estelionatários Um dos crimes mais comuns é copiar a foto de uma rede social e tentar se passar pelo membro da família A mensagem é clássica O golpista entra em contato com alguém da família Diz estar tendo problemas financeiros A informação, porém, é falsa Mas a foto é até real O que dificulta a pessoa perceber que é um golpe Foi o que aconteceu com a Eunice Outro dia tentaram passar isso para o meu irmão Eu sou do Paraná E aí pegaram o número Pegaram até a foto do meu perfil do Face Colocaram no número E mandar mensagem para ele pedindo dinheiro Fazendo como se fosse eu Aí ele não acreditou, né? Que ele já sabe o que acontece Só entrou, né? Foi conversando com a pessoa e tal, né? Pediu o número para quem queria o dinheiro e tal, né? Foi falando e aí... Aí depois ele mandou mensagem para mim Perguntou se eu tinha trocado de número Eu falei que não Aí ele falou, né? Que tinha alguém querendo pedir dinheiro como se fosse eu, né? Os golpes acontecem das mais diversas formas Desde um parente próximo que não consegue transferência do banco Até a oferta de produtos bem abaixo do mercado Por isso, fica o alerta Somente em Três Lagoas, em 2022, foram registrados nas delegacias 812 casos de estelionatos Crimes cometidos de diversas formas Tanto no mundo das redes sociais Como se passando por órgãos públicos e instituições financeiras De acordo com o delegado do Setor de Investigações Gerais Mateus de Palma Os criminosos aproveitam da ganância pelo dinheiro fácil E até mesmo pelo momento de desatenção das vítimas A questão é muito interessante Os golpistas, eles sempre tentam entender a pessoa que vai cair num golpe Então eles sabem o que a pessoa gosta, o que ela não gosta Quais são os interesses dela Oferecem às vezes produtos por preços mais baratos Ou produtos que as pessoas têm interesse Então a pessoa, ela cai em algum golpe justamente por causa de ganância dela Ou ela quer um produto um pouco mais barato Ou até mesmo ela quer um produto que está na moda Por exemplo, investimento A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas buscam investir ao longo de toda a vida E os golpistas, eles se aproveitam ou oferecendo investimentos com lucros exorbitantes não possíveis no mercado financeiro Ou até mesmo um produto com preço muito mais baixo Então as pessoas, elas acabam caindo num golpe justamente por De um lado, falta de experiência Falta de experiência, excesso de confiança nessa pessoa E aproveitar alguma oportunidade que na verdade ela é totalmente falsa Por isso, o delegado da Polícia Civil orienta as pessoas a estarem sempre em alerta As falsas promessas e a atenção redobrada em mensagens de números desconhecidos A grande questão, a grande dica que a polícia dá para as pessoas Que hoje em dia elas estão quase que 100% conectadas na rede É justamente averiguar antes a informação Ah, uma pessoa veio, se comunicou pelo WhatsApp e falou que é da empresa tal Joga no Google isso Procura saber quem é essa empresa Às vezes você pega grandes sites, Magazine Luiza, Mercado Pago Grandes sites, eles têm alguns links onde lá no site Eles averiguam quais são os números que são verdadeiros dessa empresa Quais números entram em contato Ou até mesmo, procura com outras pessoas que são ligadas àquela área de negócio Aqui em Três Lagoas certamente tem pessoas ligadas ao mercado financeiro Pergunta para essas pessoas, vocês conhecem essa empresa? Não, conheço, é de confiança A gente sempre tem que desconfiar de tudo que vem diretamente pelo WhatsApp Ou diretamente pelo Instagram Ou até mesmo por chamada telefônica Averiguar antes a informação Seja com pessoas que estão dentro desse ramo Até mesmo pela própria internet Foi claro, né? Atenção redobrada ao receber a mensagem de um número desconhecido Atenção redobrada quando quiser comprar algo pela internet Preço abaixo do mercado Então, atenção, tá bom? Por falar em atenção, Dona Mari Verdão Você presta atenção no que eu falo? Sim, com certeza E eu também presto atenção no que você fala? Ah, presta, né? Inclusive, você tá falando aí de atenção Atenção com promoções também, viu? Algumas promoções que vocês participam através das redes sociais Você foi vítima Sim, por isso que eu estou aqui falando Participam através das redes sociais Pode ser esse negócio de link De passar seu nome completo Sua data de nascimento Olha, cai fora Eu nem, agora que eu lembrei Hackearam o meu Instagram, lembra? Nossa, Mari Por conta de pizza O Ricardo me zoa, mas é verdade Era uma promoção de pizza Que eu fui participar Estava com fome Fome? Não, a gente quer participar, né? A gente fala pra vocês participarem Mas assim, porque a gente tem a nossa promoção Que é verdade Que não é, sabe? Falcatrua Que não é golpe E a gente quer participar também Por que não? E aí, hackearam o meu Instagram Mas tudo certo Já comprei meu título de capitalização Dessa semana de novo É? Quero participar Também quero ganhar Entendi Eu posso? Posso? Pode Só se você dividir com os amigos Posso? Posso ou não posso? Vamos lá, Mari Temos participações Temos duas fotinhas Duas Olha ela Três Essa é a Maria Correia Oi, Maria Lá do bairro da Quinta da Lagoa Ela tirou essa selfie Eu adorei, Maria Você falou aqui pra mim Que seu celular fica ruim Que não sei o que Olha só Eu adorei Eu, você e Israel Amei Beijo pra você, viu? Muito obrigada por participar aqui com a gente Mais uma fotinha Tem mais um, olha Olha aí Aniversário da minha cunhada Marilsa de 50 anos Foi sábado Olha só Esse aniversário Quem mandou essa foto foi a Karina Beijo Beijo, Karina Pode passar a próxima fotinha Cinquentou Cinquentou Olha aí Foi um boteco Que chique, né? Cinquentou Cinquentou Para de fazer propaganda Tira essa foto Nem sei se eu chego a essa idade Mas enfim, né? Muito bem Um abraço Olha o rapaz E quem decorou foi a Karina Karina, parabéns O aniversário nasceu Mas parabéns pela decoração Parabéns aí pela sua cunhada Muito bem Muitos anos de vida Que bacana Todo mundo participando nessa segunda-feira Pois é Nove de janeiro Pois bem Vamos embora? Não Não Temos o último bloco ainda Ah, é? Para falar de muita coisa boa Para falar de promoção Só anda a pé Quem quer Ó, então aproveita Já que a gente tem mais um bloco Manda sua selfie aqui para a gente Para a gente passar no último bloco Boa Muito bem Você pode participar conosco 992-34-45-39 Isso mesmo Estou aguardando Tchau, Jó Ano novo Casa com Todimo Tudo para construir Reformar E decorar Em até oito vezes Sem juros nos cartões Piso 74 por 74 Retificado Por 54,90 Impermeabilizante Veda City Por 139,90 Bacia Deca Easy Por 179,90 Caixa d'água forte e leve 500 litros Por 229,90 Ano novo Casa com Todimo Aproveite Compre nas lojas Ou no site Quero agradecer a você Que compra o MSCAP E ajuda o Hospital de Amor Nos ajude a manter as portas abertas E atender gratuitamente Aqueles que mais precisam Tenham certeza absoluta Que vocês ajudam a salvar vidas Continue comprando o MSCAP No primeiro e segundo sorteio Os 10 mil reais em cada No terceiro sorteio Uma moto Honda CG 160 No Super Giro 30 prêmios de mil reais E no quarto sorteio Um Jeep Renegade Mais 20 mil reais MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma No número 6735240730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Você sabia que com o valor Que você gasta em combustível É possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica É o meio mais econômico De se locomover Livre de documentação E de combustíveis O futuro é elétrico Os veículos elétricos São a nova tendência A GAM Barato Especializada em bicicleta elétrica Pode te ajudar Compre sua bicicleta elétrica Em até 24 vezes Sem entrada no boleto Temos uma linha completa Ampla variedade de modelos E acessórios GAM Barato DBC Agora Rapidinho Rapidinho Vamos ali Já voltamos Quero mandar um abraço Fui aqui Já voltei Manda um abraço A Dona Gelinda Que está acompanhando a gente também Ela mandou mensagem pra gente Beijo Dona Gelinda A Ellen A Ellen também compartilhou comigo Que não sabe nome de ruas Aqui em Três Lagos É tudo por ponto de referência Muito obrigada A Ellen Eu sabia que não era só eu Entendeu? Um beijo pra você Viu? Ai ai Tem foto? Temos foto Vamos lá então Vamos lá de fotos Olha Quem mandou uma sequência de foto aqui pra gente Foi a Elaine Do Nova Americana Olha como foi o final de semana dela Lá em Inocência Uma costela Entendeu? Assada no bafo Por favor meu diretor As próximas fotos Que estão de peso Olha O vinagrete Uma salada aqui de Maionese Mandioquinha Nossa que delícia Tô com muita fome Próxima fotinha Não quero mais ver Esse deve ser o esposo da Elaine Também tava lá com ela É né Olha o suco na mão Viu? Dos nossos Um abraço pra você E a próxima Para de fazer propaganda menina E a próxima a Elaine Tirou uma selfie aí Beijo pra vocês Com essa costela Nossa que delícia Nossa passou rápido o tempo Muito rápido Desde as 11 horas Até Meio dia 45 TVC agora De segunda a sexta-feira E às 17 horas Na reprise Também aqui na sua TVC HD Canal 13.1 Um beijo No coração de vocês E até amanhã Tchau Tchau Você assistiu TVC agora Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Giga 3 Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Todimo A gente nasceu para construir Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Tchau 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 Tchau